ai o dourado estava você está correndo porque está brincando o trem mas ele está se soltando papai você sabe que eu vou chupar esse igual esse daí o cara não é sombra papai vamos ver se você comprou no outro tempo no outro trem no outro tempo no outro tempo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.